Olá pessoal, o vídeo é extra, só para dizer que eu estou começando a fazer o detonante do Pokémon Pear E para mostrar como tem um Pichu Primeiro, você precisa de um Pikachu segurando uma Lightball Um Pikachu menina e outro Pokémon fazer companhia para ele Eu peguei um Ditto Vou fazer companhia Vamos falar com a Daycarry Lady Gente, eu vou escolher o Pikachu Estou Pode ter qualquer nível Aí tá, seu Pikachu segurando uma Lightball Tem algum mais Pokémon que você queria ver ou anotasse? Sim Aí você pega o Ditto Ou qualquer outro Pokémon Story Agora é só esperar Bom, espera aí Só para ser Bom, então tá Deixa... Ó, eu peguei Um vídeo que eu li Só para esclarecer no início O Pikachu não precisa Eclodem Em um nível Pode trocar em qualquer lugar E ela ainda vai conhecer O Voltetakes Se você colocar um Pikachu em uma bola de luz na creche com outro Pokémon Ele vai fazer um ovo De uma Voltetakes com o Pikachu Isso é difícil E... Bom, aí É o concurso do Mineiro Bom Fica por aqui O vídeo extra Com o time to Fui Ai, tem que esperar alguns dias Olha